O projeto de remodelação de casa de governador foi lançado no ano passado. Ele foi um destaque público e nos ensinou a otorgar o projeto aqui na Filipe Construction. Está trajando roupa dura aqui. No começo havia um pouco de contratempo, mas no caminho é preciso, mas não é sempre capaz de ter um projeto. E todos os nossos projetos estão ficando bom. O projeto aqui está de Lantaruba, e o monumento do departamento é encargado para coadinar o projeto aqui. Em total, há três projetos. O exterior, a parte para fora está para Lant, e a parte para dentro da casa, que é mosaico, e caixa de coxina, etc., esse é para o gabinete de governador. E três projetos está em mobilario, esse é também para o gabinete de governador. Agora, nós vamos começar com o projeto aqui, o governo conjuntamente com o gabinete de governador, com um programa de Eise, que não quer para a destinação de edifícios aqui. Esse é um edifício que é muito funcional. Eu acho que nós conhecemos, o engenheiro Daphne Afri, do meu departamento, Atraho Piduro, e disse que é um aporte de seus colegas, no departamento de monumento. E a parte da casa, eu acho que é uma boa camada, tem uma camada, mas é mais tanto para recepções, e também reuniões, que também podem ter um edifício aqui. Então, é mais tanto um edifício para atividade social, e aceita conjuntamente com o ministro presidente, que também, por esse uso de casa aqui. Eu acho que, a pesar de que nós tínhamos tanto tempo, sempre que tem um ferval em Botajaya costa inesperada, dentro dele, permita que eles tenham tremenda colaboração de parte do monumento em Viro, para nós, para o projeto aqui. O que acaba de, as próximas semanas, é parte para fora, e não só siga depois, é hora que é parte para nós. Para nós, por acabar, um pariluna, com o projeto aqui, com uma espécie, 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 com um projeto, com o governo, com uma espécie, com o Biro, e com a companhia, Felipe Construcció, com os 5 anos, que está trabalhando os tipos de trabalho aqui. Tem algumas coisas que eu noto, também, o conhecimento, não é muito bom trabalhar, mas também tem um benefício, com a espécie, com a flora, com a espécie, com a espécie, com a espécie de um ano, com a espécie de um estado, e uma espécie de violência, com a espécie de violência, porque são muito bom, você pode controlar esse tipo de cone porque você vai sempre a hora que o botinho não vai